Pity Gossura Olá, boa noite Eu hoje joguei tanta coisa fora Eu vi o meu passado passar por mim Cartas e fotografias, gente que foi embora A casa fica bem melhor assim Só de Icaro tem mais poesia que de Galileu Lendo tuas bilhetes, eu lembro do que fiz Tendo ver o mais distante, sem saber voar Desprezando as asas que você me deu Vendo a lua, aquela gravidade onde o homem flutua Ele se abusita, não de militares, mas de paraíso E de você e eu Eu hoje joguei tanta coisa fora E lendo tuas bilhetes, eu lembro do que fiz Cartas e fotografias, gente que foi embora A casa fica bem melhor assim Tendo a lua, aquela gravidade onde o homem flutua Merece a visita, não de militares, mas de paraíso E de você e eu Tendo a lua, aquela gravidade onde o homem flutua Tendo a lua, aquela gravidade onde o homem flutua Merece a visita, não de militares, mas de bailarins E de você e eu Eu e você, você e eu Você e eu Eu e eu Obrigada Obrigada Obrigada